Digestivo Rag Music Salve, salve! Sou o Rods Dirt Samples, está começando mais um programa Digestivo Reggae, certo? Vou ser sintonizado na 95,3 FM, Rádio Fiscar ou conectado na sua plataforma de transmissão de música preferida, certo? Agora a gente vai curtir aquela horinha de reggae music pesadíssima, a seleção número 1 do rádio, certo? Hoje no programa a gente vai curtir várias novidades, porque o programa Digestivo sempre traz as novidades pra você, certo? Pra começar o primeiro bloco, a gente vai com a Mystic Rockers, banda que combina o melhor das influências sul-africanas e jamaicanas Que fizeram uma grande combinação com o mestre Horace Andi Eles lançaram o Bottomless P no Fake Hearted Reading, certo? A gente vai curtir também uma grande surpresa Quando Hugh English, um talentoso artista de Trent Town, Jamaica Se uniu a Josh Harris, um produtor executivo musical da Califórnia Pra criar uma canção chamada Where Do We Go From Here, certo? A música foi lançada no dia 21 de julho, certo? E também sai um videoclipe muito bacana, com imagens da Jamaica Se você ir no digestivoreg.com tem a matéria e você pode assistir o clipe, certo? Falando em videoclipe também, pra dar início no programa eu vou voltar a música de BG A gente vai com os hermanos lá da Argentina, Van and The Steps Com o single Lucier Naga Também tem um lyric video no canal oficial deles no YouTube Corre lá pra assistir, beleza? Então fica na sintonia, o programa digestivo só tá começando Melhor do reggae music, digestivo pro fire! www.ag組.tv.de Amém? Amém! A Sintonia! Depois de tanto ver A distância Llegou o momento De acercarse A ver melhor Se é o que pensamos O que soñabas O foi outro espejismo De la ilusión No sei Se é melhor Dejar atrás Pero igual Igual Te vas Luzirna Que a desierrar Que na noite Brilhas Buscando En tua sombra Pudiste Descifrar Luzirna Que a de mar Que ao no lejos Brilhas Soltas Lo que sobra E atraes Lo que das Las cartas Que tens No dan confianza Mejor Mejor Retirarse A ver Mejor Si foi Si foi Lo que pusiste De la balanza Otra metáfora De la pasión De la pasión Lo sé Es mejor Dejar atrás Pero igual Pero igual 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 Te vas Luzirna Luzirna Que a de mar Que a de mar Que a de mar Que no lejos Brilhas Buscando En tua sombra E atraes Lo que das Y atraes Luzirna Teren Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?